O mundo é gigantesco, o que aumenta a probabilidade de situações nada convencionais acontecerem no dia a dia. Ainda bem que temos câmeras espalhadas que registram todos esses momentos, nos deixando bem pertinho dos acontecimentos. Hoje separei alguns momentos que se não fosse filmado, meus amigos, ninguém iria acreditar. Se você já é um amigo do canal, desce aí embaixo, já deixa aquele like que fortalece e vamos começar. Entregador Esse entregador realizava o seu trabalho quando chegou em uma casa decorada para o dia das bruxas. Ao subir as escadas, ele acaba tropeçando em uma das abóboras e cai. Ele fica boladão e revoltado, se levanta e chuta as mercadorias. Além disso, ele começa a destruir todo o cenário do dia das bruxas. O cara ficou boladão, mano, quebrando tudo sem dó e sem piedade. Ao perceber que estava sendo filmado por uma câmera de segurança, ele decide reparar o erro e busca um dinheiro na van para pagar o morador o prejuízo que causou. Macaco espertinho Esse macaco está sendo procurado pela polícia após roubar dinheiro de um pedágio. O crime aconteceu em uma estrada na Índia. Vejam só, o animal entra na cabine pela janela, passa por trás do funcionário, se finge de bonzinho e retira as notas da gaveta do caixa. Um motorista que aguardava a cobrança até tentou recuperar o dinheiro, mas não conseguiu. E o macaco levou mais de 280 reais em dinheiro. Segundo a polícia, esse macaco foi treinado para roubar dinheiro. Inclusive, existem outros roubos na região do mesmo macaco. Para vocês terem uma ideia, na gaveta haviam notas mais baixas, mas o macaco pegou justamente as de grande valor. Geladeira Tem coisas que só vendo para acreditar. E às vezes nem vendo, a gente acredita. Esse homem percebeu que estava faltando comida em seu apartamento. Ele confrontou sua namorada que morava com ele e ela disse que não era ela que estava comendo. Ele então teve a ideia de colocar uma câmera para pegá-la em flagrante, já que apenas os dois moravam na casa. E a gravação foi assustadora. Ele descobriu que tinha uma hóspede indesejada morando em seu apartamento, escondida. Uma estranha invadia a cozinha durante a madrugada e consumia suas bebidas e comidas. Ela se instalou em um vão na parte de cima do apartamento e já estava morando lá há algumas semanas sem que ninguém soubesse. Imagina só você ir na cozinha de noite e encontrar alguém em sua casa que você nem conhece. Eu ia dar porrada. Mentira, mano. Eu ia sair quebrando com medo. Ao ver as filmagens, o homem saiu de seu apartamento e imediatamente chamou a polícia que levou a garota. Ninho de cobras Você aí, tem medo de cobras? É difícil alguém não ter receio quando se depara com esse animal. Afinal, elas têm fama de serem perigosas, traiçoeiras, sem falar de sua aparência geralmente assustadora. Na Índia, pessoas que passavam por um poço se depararam com uma situação inusitada. Cobras no barranco e também próximas à água, onde os moradores costumavam ir. Com medo de que o animal procria ainda mais na região, chamaram um especialista para retirá-las do local. E lá foi ele, corajoso, descendo no ninho de cobras para retirá-las de lá. Com cuidado, ele faz a captura de alguns animais que se encontravam no barranco e também na água. Se tratam de víboras russas, cobras venenosas. O mais curioso é que elas fizeram o ninho em um local completamente inusitado. Os animais do ninho de cobras foram resgatados e soltos em um local mais seguro, longe da civilização. Mas e aí, curiosos? Qual vídeo, em sua opinião, se não fosse filmado, as pessoas não acreditariam? Escreve aí embaixo nos comentários e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Não se esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda muito aqui o canal top, beleza? Esperem nossa próxima curiosidade. Um grande abraço, um beijo e valeu! Um beijo e valeu! Um beijo e valeu! Obrigado.